A Assembleia Legislativa de Minas Gerais derrubou o veto do governador Romeu Zema, que limitava o reajuste de salário dos servidores do Estado em 10%. Foram 55 votos contra o veto e 3 a favor. Para mudar a decisão, eram necessários 39 votos contrários. Servidores do Estado ocuparam o plenário durante a votação e protestaram a favor da derrubada. Segundo o Zema, 10% seria o máximo que o Estado poderia pagar. Com a derrubada do veto, o governo vai ter que arcar e transformar em lei os adicionais. Ao todo, são 14% para as forças de segurança e saúde, 33% para os servidores da educação e o auxílio aos servidores inativos da segurança. O governador tem 48 horas para promulgar os artigos vetados. Caso contrário, o projeto deve ser promulgado pela própria Assembleia Legislativa. Laura Marques, realmente a sessão de hoje foi marcada por muito tumulto, protestos, servidores também atentos ao posicionamento dos deputados. O governador Romeu Zema parece que tuitou agora à noite. O que ele já falou a respeito dessas mudanças, Laura? Sim, Elias. Pouco depois que os deputados estaduais aprovaram essa legislação com reajustes maiores para os servidores da educação, da saúde e da segurança pública, O governador Romeu Zema já veio a público pelas redes sociais. Ele tem esse costume de se manifestar sobre assuntos polêmicos através do Twitter, Facebook, Instagram. E ele já publicou, sim, algumas manifestações, algumas frases sobre essa situação. Ele afirmou que os deputados tiveram uma conduta eleitoreira nesse processo, disse que os deputados estão mentindo para a população ao dizer que o governo de Minas Gerais teria dinheiro para arcar com um reajuste maior para essas três categorias que eu citei, da saúde, educação e segurança. O governador Romeu Zema, que vem sempre argumentando desde o início da tramitação desse projeto, contrário a esses reajustes maiores, dizendo que Minas Gerais não tem dinheiro suficiente para arcar com esses custos. Os valores que foram apresentados por ele apontam que com o reajuste de 10,06%, que é o que o governador queria, ainda seria possível respeitar a lei de responsabilidade fiscal. O governador Romeu Zema argumenta que essa foi a inflação de 2021, então exatamente por isso seria possível arcar com essa recomposição para todos os servidores do governo estadual, do executivo. Mas o reajuste maior de 14% a mais para a saúde, 14% a mais também para os servidores da segurança e 33%, mais ou menos 33% a mais para os servidores da educação, Então, esses percentuais que os deputados querem e defendem, o governador Romeu Zema diz que não há dinheiro em caixa para isso, e se de fato esses valores forem ser pagos pelo governo estadual, aí o Estado vai acabar desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal e gastando mais do que essa legislação permite, o que no futuro pode gerar algum tipo de punição para os gestores públicos. O governador Romeu Zema diz que não vai arcar com isso, com esse risco, por isso ele afirmou que vai entrar com uma ação na justiça para derrubar essa legislação. Um caminho normal nesses casos, Elias, é que quando existe algum veto do governador, alguma proposta de legislação aprovada pelos deputados, esse veto volta para a Assembleia, os deputados podem derrubar os vetos ou manter os vetos, no caso, esses vetos foram derrubados, então, caminho normal é o governador tem agora 48 horas para sancionar ou então para não se manifestar sobre esse projeto de lei e depois a Assembleia tem o direito de promulgar a legislação, ou seja, independentemente da posição do governador, os deputados têm o poder de fazer isso e de colocar essa lei em vigor aqui em Minas Gerais. Exatamente se prevenindo contra isso, o governador Romeu Zema disse que não vai sancionar a proposta como os deputados aprovaram, com esses reajustes maiores, sob essa justificativa de que não tem dinheiro e afirmou então que vai entrar na justiça, a questão vai ser judicializada, a gente não sabe se realmente vai ser aplicado esse reajuste maior para as três categorias, educação, saúde e segurança. Agora, aquela recomposição de 10,06% para todo o executivo estadual, isso aí está garantido, é retroativo para todos os servidores do executivo estadual, já valendo desde janeiro desse ano. Os deputados estaduais bradaram ali no plenário, apontaram que há sim dinheiro para o governo do estado arcar com esses reajustes, mas de fato os parlamentares não apresentaram exatamente de onde viria esse recurso. E é esse o ponto que o governador Romeu Zema tem questionado. Os parlamentares dizem que o dinheiro poderia vir de ganhos extras que o estado tem tido com o ICMS, que os combustíveis aumentaram muito com isso, a arrecadação de ICMS, FOB também, Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, também teria recursos para isso, mas o governador Romeu Zema insiste que essa verba não existe e que de fato o caminho agora vai ser, essa questão vai ser uma briga na justiça. Então é algo que vai se arrastar por bastante tempo. Elias. Bom, Laura, eu acho que o povo brasileiro está cansado de discurso, né? É um discurso de um lado, outro discurso do outro, de duas a uma nessa situação. Ou os nossos deputados não estão de fato sabendo quanto é que entra e sai de dinheiro em Minas Gerais, ou o governador Romeu Zema está mentindo em relação às contas públicas. Eu acho que agora, com essa situação, nós vamos entender de fato de onde sai esse dinheiro, se realmente não há dinheiro, como o governador afirma, ou se os deputados, caso o governador realmente seja correto, estão sem saber quais são as contas que eles mesmos precisam aprovar todos os anos, quando fazem o orçamento do Estado. Isso é uma questão também que cabe a nós estarmos aqui avaliando, analisando. Afinal de contas, realmente os professores, servidores da saúde e educação, merecem aquilo que é de direito pela Constituição. Mas nós vamos acompanhar toda essa situação sem lados políticos, apenas com o interesse de garantir a você que me acompanha, ao telespectador, a razão para essa situação e, claro, informar da melhor maneira possível. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.